Som de pastor alemão latindo, latidos de cachorro pastor alemão, latido de quatro cães. Som de pastor alemão latindo número um. Latido de pastor alemão número dois. Pastor alemão latindo número três. Cachorro pastor alemão latindo número quatro. Gostou do vídeo de latidos de pastor alemão? Para mais efeitos sonoros de cães, inscreva-se no nosso canal. Tchau, tchau.